Agora, microfone Jovem Pan em Nova York. O presidente Donald Trump começou nessa semana uma viagem de Estado ao Reino Unido e as polêmicas começaram antes mesmo da chegada dele. Natalia Watkins. Natalia, bom dia. Qual foi a polêmica da vez, Natalia? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, Donald Trump chegou há pouco tempo a Londres, já está reunido com a Rainha Elizabeth do Palácio de Buckingham. Mas pouco antes de chegar aqui, aqueles que nos acompanham com imagem estão vendo agora o momento em que Donald Trump deixou o Air Force One ao lado da Primeira Dama e da família também. E chegou ao Palácio de Buckingham, onde está reunido com a Rainha Elizabeth. Uma viagem cheia de compras e circunstâncias que já havia sido adiada. No ano passado, em 2018, Trump foi a Londres com a visita que foi rebaixada à viagem de trabalho e não teve todas essas honrarias com as quais ele vai ser recebido dessa vez. Agora, a polêmica foi a seguinte, Tiago. Ele tuitou logo antes de chegar uma crítica ao prefeito trabalhista, o Sadik Khan, e disse que o prefeito faz um péssimo trabalho, é um perdedor. E comparou também o Sadik Khan ao prefeito aqui de Nova York, Bill de Blasio, com o qual também o presidente Donald Trump não tem uma muito boa relação, né, para dizer o mínimo. Então, já começou com polêmica atacando o prefeito de Londres, depois que o prefeito de Londres divulgou um vídeo no final de semana também, pedindo que a Theresa May mandasse uma mensagem de rejeição a Trump e as suas políticas no final de semana. Eles que já vêm de uma rixa antiga nessa viagem também do Trump no ano passado. O Sadik Khan autorizou o uso de um balão gigante, laranja, em forma de bebê, com o rosto do presidente Donald Trump, que foi tido por apoiadores do presidente como uma hostilidade, né, e isso deve voltar a acontecer. Amanhã está agendado um protesto em Londres contra a visita do presidente Donald Trump, e esse balão do bebê Trump deve voltar aos céus de Londres. Agora, Donald Trump também faz essa visita em meio a uma turbulência política em Londres. É, alguém entrou na frente da câmera da Natália, obviamente falando em inglês, não sei se ela vai continuar falando, mas nós estamos vendo as imagens que nos acompanham pela internet do avião do presidente dos Estados Unidos, e a pessoa chegou mesmo, mexeu nos equipamentos da Natália. Lamentavelmente, isso não acontece só no Brasil. Lamentavelmente. Natália, você está me ouvindo? Tem condição de prosseguir? O que aconteceu efetivamente aí? Nossa, Tiago, é, realmente não é só o repórter Marcelo Matos que sofre assédio. Aqui, em geral, eu sou parada na rua por pessoas que, quando veem o microfone da Pan e gostam muito da Jovem Pan, e vêm dar elogios, mas tem muitas pessoas, curiosos apenas, que querem saber o que é que eu estou fazendo aqui com o microfone no meio da rua, então esse foi só mais um desses casos. Eu peço desculpa aos nossos espectadores e ouvintes, a gente está ao vivo, essas coisas acontecem, né? Mas, claro, dando prosseguimento ao que a gente estava falando, Tiago, então, essa polêmica, essa visita do presidente Donald Trump acontece no momento de turbulência política também lá no Reino Unido. A Theresa May vai deixar o cargo na sexta-feira, e o favorito para assumir o lugar dela é o ex-ministro de Relações Exteriores, Boris Johnson, que deve, que é uma pessoa que tem mais proximidade com o presidente Donald Trump. Donald Trump voltou, reiterou que ele apoia o Boris Johnson, e vamos ver qual será o impacto dessa troca aí na liderança do Reino Unido, nas relações entre Estados Unidos e Reino Unido. Bom, Natália, mais uma pergunta. Na sexta-feira, nós acompanhamos um ataque que causou a morte de 12 pessoas na cidade de Virginia Beach. As autoridades já sabem o que motivou esse atentado, Natália? Então, as autoridades não sabem ainda. As pessoas acordaram hoje, nessa segunda-feira, primeiro dia útil, volta ao trabalho depois do atentado de sexta-feira, por volta das cinco da tarde. Um atirador abriu fogo em três andares de uma repartição governamental na cidade de Virginia Beach. Ele era um engenheiro que trabalhava na repartição. Ele abriu fogo com uma metralha, com o, perdão, com uma arma automática calibre 45, nos três andares dessa repartição. Matou 12 pessoas. As pessoas que foram escutadas ao longo do final de semana, que o conheciam, diziam que não entendem por que que isso aconteceu. Não viram sinais de violência nesse indivíduo. Então, as pessoas aqui nos faziam, eles acordaram mais uma vez tentando entender esse fenômeno dos tiroteios em massa que acontecem aqui, por que que eles acontecem. Ainda não há nenhum sinal. As autoridades acreditam que ele tem agido sozinho, mas a gente vai aguardar as investigações para poder chegar a essas conclusões, Thiago. E estaremos aguardando as suas informações, Natália. E bom trabalho para você. Aliás, são ossos do ofício você aí na rua, em Nova Iorque, acompanhando todas as informações. Bom trabalho, Natália. Obrigada, Thiago.